Senhor Justiça Como se fosse um cão Justiça Contra tanto mal que é feito Contra tanto preconceito Tanta falta de Jesus no coração Justiça Contra o ódio e violência Contra tanta indiferença Com a dor de um irmão Vem Senhor A última esperança De quem sofre É o Teu poder Vem Senhor Julga a nossa causa E acaba com essa dor Vem Senhor Teu povo te suplica Não aguenta mais Vem Senhor Ergue Tua espada E traz a nossa paz E traz a nossa paz Senhor Justiça Para aquele que tem fome Para aquele que tem sede Que só anda nos palácios Pra barrer o chão Senhor Justiça Senhor Justiça Para quem serve a realeza Que não tem lugar à mesa Cata restos pra comer Como se fosse um cão Justiça Justiça Contra tanto mal que é feito Contra tanto preconceito Tanta falta de Jesus No coração Justiça Contra o ódio e violência Contra tanta indiferença Com a dor Com a dor de um irmão Vem Senhor A última esperança De quem sofre É o Teu poder Vem Senhor Julga a nossa causa E acaba com essa dor Vem Senhor Teu povo te suplica Não aguenta mais Vem Senhor Ergue Tua espada E traz a nossa paz 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 E traz a nossa paz